Olá amigos do Conquist Resultados, nesse nosso quarto vídeo aqui da série da semana da SL2 eu vou mostrar pra vocês como é que você faz para expandir o ISO aí da sua DSLR se você vem acompanhando o canal aí, já viu que nas análises que eu fiz das câmeras da linha Rebel especialmente a Canon SL2, você sabe que o ISO máximo que essa câmera atinge é de 25.600 porém, nas especificações técnicas dela, está constando que ela pode chegar até 51.200 de ISO e você quando percorre aquela faixa de ISO que tem aí na sua câmera, você vai ver que só chega no máximo a 25.600 aí você me pergunta, como eu faço para chegar a 51.200? lembrando que esse ISO muito elevado, você só deve aplicar em situações em que você tem muito pouca luz situações de baixa luz extrema, e você está ciente de que ao elevar tanto ISO assim, os ruídos na sua imagem vão ser grandes então é isso que nós vamos ver agora nesse vídeo, como você faz a expansão do ISO aí na sua DSLR muito bem então, para você fazer a expansão do ISO da sua câmera, é uma questão muito simples mas antes da gente fazer a expansão, vamos dar uma olhada como é que o ISO se apresenta aqui principalmente aqui no modo manual, você aperta aqui no caso aqui da SL2, o ISO vai até 25.600 por padrão olha aí, 25.600 se você mantiver aqui o botão seletor de entradas, no máximo vai chegar em 25.600 logicamente que você não vai utilizar esse ISO para uma fotografia com uma claridade dessa aqui mas pode ser útil em situações de baixa luz vamos voltar então ao ISO automático, voltamos aqui ao ISO automático então vamos fazer a expansão do ISO, depois voltamos aqui para mostrar como é que ele se apresenta aqui no display essa expansão, você vai em menu, vai em definições da função vai aqui na subaba 4, funções personalizadas e aqui você vai navegar até o item número 2 nós estamos no item número 1, item 2, aí você tem expansão do ISO aí você vai colocar em ON, colocado em ON, você dá o OK aqui e sai do menu apertando várias vezes até chegar no Live View agora percebam como o ISO vai se comportar aqui começamos no alto 12.800 25.600 e aqui tem um Hzinho, um H ali ó que vai ser o 51.200 que está sendo colocado aqui, está aparecendo aqui para você 51.200 o ISO máximo dessa câmera aqui, a Canon SL2 esse ISO só é possível graças aí a tecnologia do processador que é o Digic 8, que é um bom processador dessa câmera nem todas as câmeras da linha Rebel vão chegar a 51.200, perfeito? mas as que foram lançadas de 2018 para frente principalmente com o processador Digic 8 já comportam essa expansão máxima do ISO espero que vocês tenham gostado desse tutorial onde eu mostrei como você expande o ISO aí da sua DSLR se você gostou, já deixa aí o seu like se você não é inscrito no canal, se inscreve se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou interagir com vocês aí tirando as dúvidas e trocando ideia com vocês eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos até o vídeo de amanhã e muito obrigado por assistirem é muito Pedro que é isso que é isso que eles acham